Amor, 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 acorda, acorda, o professor escuta fica um pouquinho comigo, eu tive sonho ruim pra ver se é, ah não, sei lá, uma doiteira, a gente tava no parque, e mano, cada brinquedo que a gente ia, você morria de uma forma diferente, mano, toda vez, cara, que normal o que, amor, amor, amor de Deus, mano, como é que eu tô dormindo assim, cara, botando um bagulho pra ver, pô, bagulho, mano, tipo, se era real mesmo, cara, os bagulhos nossos, não, mano, quero que você fique um tempo comigo, tá ligado, sei lá, mano, conversando um pouco, tá pegando sonho de novo, pra que que tu quer saber o detalhe, amor, foi isso? Tu morria toda vez que a gente vê algum brinquedo. A gente foi na roda gigante, você caiu lá de cima, a gente foi num caído de bate-bate, esmagaram tua cabeça pro carro, mano, tu caiu lá de dentro, veio com tudo, esmagaram tua cabeça na minha frente. Tá, não, tá tendo noção de bagulho, viagem. Eu não quero, não, não quero lembrar disso, mano, não, viagem. Na moral, eu quero ficar um tempinho aqui com o mexeiro. Não, eu quero falar disso, mas não, vamos lá fora, é outra coisa. É, mano, é óbvio que eu não vou ficar legal Esse bagulho que eu vi, mano Tipo, tava realzão mesmo, cara Eu te amo Muito, muito, muito Não, tô de parada não, porra Sempre retrato bem, mano Não vejo com esses bagulho na mão Fiquei, porra Fiquei meio par, né, mano Como é que eu vou ficar de boa ver umas parada dessas Ah, esquece esses bagulho Vamos fazer alguma coisa Ah, mano, não vou conseguir dormir mais não, cara Fazer alguma coisa Sei lá, vamos fazer alguma coisa pra comer, assistir Fiquei 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 Fiquei